Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu quero falar com vocês sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, que por seis votos a cinco, rejeitou o habeas corpus do ex-presidente Lula. A partir de agora, o presidente Lula pode ser condenado, mesmo que tenha sido em segunda instância, ele agora pode ser preso, porque condenado já foi. É preciso deixar claro que o que aconteceu ontem foi um absurdo. O que aconteceu ontem foi um desrespeito à democracia, o que aconteceu ontem foi um desrespeito aos direitos humanos, foi um desrespeito à nossa Constituição cidadã, que a duras penas, depois do golpe militar de 64, com a nova Constituição, tevemos a garantia constitucional da presunção de inocência, mas ontem essa Constituição foi negada, essa Constituição foi rejeitada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que aceitaram essa situação de negação da Constituição, usaram de subterfúgios, usaram de má-fé para impedir que Lula fosse candidato a presidente da República em 2018. Somente isso. Todos os brasileiros agora podem ser condenados e presos sem que se esgotem todos os recursos possíveis até a quarta instância. A partir da segunda instância, um condenado pode ser preso, mesmo que não se prove que ele cometeu um crime. Basta ter sido condenado. A ministra do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo, Carmem Lúcia, usou de uma estratégia que foi denunciada, inclusive, pelo ministro Marco Saarello de Mello, como uma estratégia desrespeitosa. Porque, antes de julgar o habeas corpus de Lula, a ministra Carmem Lúcia precisaria ter colocado para a corte decidir sobre a ação direta de constitucionalidade. Ou seja, será que uma pessoa pode ser condenada, pode ser presa, mesmo que não se esgote todos os recursos? Mesmo que não tenham utilizado todas as instâncias? A ação direta de constitucionalidade, se ela for votada, vai deixar claro que isso não pode acontecer. Mas, ontem, a ministra do Supremo, Carmem Lúcia, ela preferiu exatamente usar essa estratégia, porque, colocando somente em questão, em julgamento, o caso de Lula, tiraria a discussão sobre a constitucionalidade. E, com isso, ganhou o voto contra o habeas corpus da ministra Rosa Weber, que, mesmo sabendo que é inconstitucional, votou pela condenação de Lula. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito à democracia. É isso.